No sábado, dia 23 de setembro, o inverno vai oficialmente embora e dá lugar a primavera. Árvores em floração, temperaturas altas e tempo mais seco são típicos da estação e costumam incomodar os adultos e as crianças. As alergias respiratórias se tornam mais comuns, mais frequentes e por isso é preciso redobrar os cuidados para evitar complicações. Sobre as alergias respiratórias, especialmente em crianças, o entrevistado de hoje é o médico pneumologista pediátrico, doutor Rodrigo Furukawa. Doutor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Carol. Muito obrigado pelo espaço para a gente poder fazer alguns esclarecimentos para a população. Doutor, quando a gente fala sobre problemas respiratórios em crianças, nessa estação da primavera que está prestes a começar, quais são os problemas respiratórios mais comuns? O que a gente costuma ver são principalmente três doenças, a rinite alérgica, a conjuntivite alérgica e os quadros de asma. É uma estação que acaba prejudicando bastante esses pacientes, trazendo com que eles fiquem bem sintomáticos, acabem diminuindo a qualidade de vida deles também. Doutor, como evitar essas complicações? É possível evitar? Quais são os cuidados que as famílias podem ter no dia a dia para que as crianças não sofram tanto com o clima, com essa nova estação? Basicamente, assim, de um modo geral, estimular a lavagem nasal diária nas crianças, com soro fisiológico, usando os dispositivos que a gente tem, seringas, garrafinhas, no caso. Fazer uso diário, porque a limpeza nasal vai fazer com que o nariz, que é a porta de entrada da nossa respiração, fique livre dos alérgenos, de vírus, de bactérias, que são agressores, no caso, para o nariz e para o aparelho respiratório também. E manter bem a hidratação, de um modo geral. Outra coisa importantíssima nessa estação, fazer com que as crianças fiquem bem hidratadas, estimularem a tomar água bastante no decorrer do dia. Vale também abrir bem as janelas da casa, arejar tudo? É muito frequente, por causa da questão do pólen, na questão da floração das árvores, é importante que você mantenha o ambiente bem arejado também, até para evitar mofo também, que é outro problema muito frequente da gente ver aqui nas casas da região. Então, esses são os principais fatores que vão acabar desencadeando crises nessas doenças, no caso. Eu quero aproveitar aqui para lhe perguntar sobre a lavagem nasal, uma pergunta a mais para a gente ter aqui. Porque é feita com soro fisiológico, normalmente, né, doutor? Se tornou mais popular nos últimos anos, mais comum a lavagem nasal entre adultos e crianças também. Mas aí a mamãe, o papai, pode preparar esse soro fisiológico em casa? Existe alguma receitinha aí que possa ser feita em casa e que dê certo? Ou é melhor ainda comprar aquele da farmácia? Sim, na verdade, a gente tem a... o que eu sempre recomendo para as famílias é o que a gente chama de solução de parson. A receita é basicamente um litro de água fervida ou filtrada, uma colher de rasa de bicarbonato de sódio e uma colher rasa de sal de cozinha. Você pode misturar isso, no caso, na água quente, que fica mais fácil de diluir, guardar num recipiente em temperatura ambiente, não precisa guardar em geladeira e usar sob demanda, no caso, assim que você, né, quanto que você for necessário para fazer tanto lavagem terapêutica, quando a criança está ruim, ou, né, preventiva para evitar esses quadros, no caso. E é importante a cada dois, três dias você estar trocando a solução, renovando a solução. E você sempre pode ter esse tipo de solução para fazer a lavagem nasal. Ótimo, uma ótima dica, né? Sobre as causas, doutor, dessas alergias mais frequentes, né? Agentes externos são os principais causadores das alergias respiratórias? Tem um pouquinho dessa questão da hereditariedade envolvida também? Se o pai e a mãe normalmente têm alergia respiratória, rinite, pode a criança ter mais facilmente? A característica da estação, né, que basicamente tem a questão da floração das árvores, o que você observa também é muita oscilação de temperatura, né, dias muito quentes, noites muito frias. Então, essa variação térmica também ajuda a prejudicar os pacientes, no caso. Então, a prevalência de mofo, né, também, a questão dos animais domésticos dentro de casa, que podem trazer ácaro, né, que é um inseto que causa muita alergia também, um dos principais agentes que causam, né, esse tipo de reação. Então, basicamente, são esses agentes que a gente vai ver muito mais nessa estação, no caso, né? Essa questão do histórico familiar é estudado mais profundamente, caso a caso, imagina. Isso tem, isso tem, isso tem origem genética, rinite, asma, são doenças que têm fundo genético, né? Então, a tendência é de que, basicamente, quando a mãe tem rinite ou alguma doença alérgica, 60% das crianças possam ter também. Pode desenvolver, já. Pode. Mas, assim, de tanto fator externo que tem nessa situação, mesmo pessoas que nunca tiveram um histórico de alergia, podem começar a desenvolver doenças alérgicas também. Tudo pelo excesso de pólen, de outros fatores que podem desencadear. Tá certo. Em casos em que as alergias respiratórias se desenvolvem, existe tratamento. Mas eu acho que é muito importante nós falarmos aqui que é preciso procurar um médico responsável. A gente tem aqui o doutor Rodrigo, que é um médico pneumologista pediátrico, né? Então, procurar um médico especialista na área e evitar a automedicação. O comprar aquele remedinho que a outra criança usa, o primo usa, o filho do vizinho usa. É sempre correto procurar um médico especialista para, então, medicar essa criança. Principalmente nos casos onde existe uma persistência dos sintomas, né? Então, se você percebe que teu filho não está melhorando, né? É um quadro, por exemplo, de uma gripe que não melhora. Talvez seja importante você passar por uma avaliação com alguém, no caso, com um especialista de preferência, para que você saiba o que está acontecendo realmente. Se é realmente só uma alergia, né? Ou se tem algum outro fator que possa estar prejudicando isso também. Algum quadro infeccioso pode estar junto também, né? Existem muitos medicamentos hoje, no caso, que podem tratar de uma maneira muito eficiente as doenças alérgicas. Mas, antes de tudo, é importante você fazer o diagnóstico correto, no caso, né? E descartar outras possibilidades, outros fatores de risco que podem fazer com que a criança fique mais sintomática do que o normal. Então, todo o acompanhamento médico é importante e necessário. Sobre as alergias respiratórias em crianças, o entrevistado de hoje foi o médico pneumologista, pediátrico, o doutor Rodrigo Furukawa, que compartilhou um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade, vir conversar com a gente. Vamos conversar mais vezes sobre outros assuntos referentes às crianças. São muitos, né? É sempre um prazer estar aqui para prestar esclarecimento para a comunidade. A gente está sempre à disposição e pode sempre contar com a gente. Obrigada, doutor. Obrigado a vocês. Obrigado, doutor.